Estamos de volta ao vivo para toda a região para falar sobre o seu carro. Quinta-feira é dia do quadro Na Oficina. Oi gente, tudo bem? O Na Oficina de hoje fala sobre o ar condicionado do seu carro. Afinal, quem não gosta de ligar o ar nesse calorão que faz aqui no interior paulista, né? Aliás, só esse item tem a capacidade de refrescar o interior do veículo. Mas como será que ele funciona? Quem responde para a gente é o Lucas Lima. Para que o sistema de ar condicionado automotivo funcione, é necessário fechar um ciclo termodinâmico. E para que esse ciclo seja fechado, são necessários alguns componentes. São eles o compressor de ar condicionado, o condensador, que é assistido por um eletroventilador, conhecido também como ventoinha, o evaporador e o filtro secador. Todos esses componentes são ligados através de mangueiras e conexões para que o ciclo seja fechado. Mas tem muitos motoristas que ficam com dúvidas em relação ao ar condicionado, viu? Nós fomos às ruas para saber quais são elas. É verdade que o carro consome mais combustível quando o ar condicionado está ligado? O compressor trabalha através de uma correia. Ele é acionado através de uma correia e ele tem a função de comprimir o fluido. Para estar comprimindo esse fluido, ele precisa de uma força, de um esforço maior. E como a correia que aciona o compressor é ligada ao virabrequim do carro, é necessário que o motor faça um esforço maior. Para ter esse esforço maior, ele vai estar injetando mais combustível no sistema. Com isso, aumenta o consumo. Em que momento eu devo acionar o ar condicionado do meu carro? Todo o sistema de ar condicionado de um veículo foi desenvolvido para ser acionado em qualquer hora. A hora que o condutor exigir que seja acionado. Se ele estiver em uma rodovia, o motor estiver em uma alta rotação e você acionar, automaticamente o compressor de ar vai entender que o motor está em uma alta rotação e vai fazer um acoplamento, sem trazer qualquer dano para o sistema. Olha só, o ar condicionado é constituído por várias peças. Assim como alguns outros itens do carro. E nele também tem uma peça que é muito importante, o botão reciclo. Esse botão serve para quê? Para você fechar o duto que traz o ar de fora do veículo. Com isso, o ar circula somente dentro do veículo. Não é indicado que você ande sempre com esse botão acionado, apesar da eficiência do ar ser maior com ele. Porque é necessário também que o ar seja trocado várias vezes por questão de umidade. Ah, e tem gente que esquece, viu? Mas é preciso fazer um check-up do ar condicionado para que ele continue funcionando. Esse é um filtro de ar condicionado novo. Ele tem que ser trocado a cada 10 mil quilômetros. Ou caso você não ande com o seu veículo num prazo de um ano, porque ele pode vir a chegar nesse estado aqui, após 10 mil quilômetros. E caso o proprietário esqueça de trocar, eu tenho também um exemplo aqui, de um proprietário que nunca havia trocado o filtro. Com fungos, ácaros, bactérias, o que compromete toda a saúde dos ocupantes do veículo. Por isso, a principal dica é prevenir para evitar os problemas. Afinal, quando o ar condicionado quebra, pode pesar no seu bolso. Um filtro de ar condicionado tem um preço muito baixo, de 20 a 40 reais para um carro popular. Já no momento que você leva o seu veículo numa oficina e ele faz um diagnóstico um pouco mais complexo do sistema, Se vier a dar problema num compressor de ar-condicionado, por exemplo, o condutor vai estar gastando aí de mil a mil e quinhentos reais. E o tempo na oficina é de três a quatro horas para qualquer tipo de serviço de ar-condicionado. E aí, gostou das nossas dicas de hoje? No portal de notícias do SBT Interior, o sbtinterior.com, tem muito mais informações. É só você acessar. Eu te espero na semana que vem, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Tchau!